Salve família, beleza? Aqui é o Droid, então eu vou fazer mais um vídeo no canal, só vamos que vamos Já deixa o seu like imitante aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações E bora de FIFA aqui, moleque, a gente vai fazer aqui um FIFA então, o modo treino do FIFA Pra quem tá começando agora a jogar FIFA Mobile, mano, bora lá FIFA Mobile 2019 Bora fazer o treino aqui então, mano, vamos jogar Partiu aqui, mano, vamos que vamos, a galera que gosta de futebol, mano, tá aí FIFA Mobile Pra você tá baixando, fazendo download e jogando, mano, muito da hora, hein? Bora lá então Aqui tá carregando o recurso do jogo e vamos que vamos aqui no modo treino Ele ensina você aqui a fazer todas as movimentações, né? Aprenda a finalizar, deslize o dedo na direção do gol para finalizar Beleza, você toca aqui pra continuar e toma lá, moleque, mil pontos, sucesso Beleza, a primeira aqui já deu bom, vamos pegar a próxima aqui Ó, só ângulo, moleque, aqui é só ângulo Vamos fazer uma curva aqui, ó Que isso, hein? Dá pra fazer curva também, legal Deslize para a área livre do gol para derrotar a goleiro, beleza, vamos lá então Área livre ali em cima, ó Que isso, sem chance, mano, sem chance, aqui nós joga demais, mas é muito bom E tá aí, mano, acho que já foi aqui, já deu já a primeira aqui, ó A gente já conseguiu, foi fácil, foi de boa, foi tranquilo, né, mano? De boa, tranquilão Vamos partir aqui agora, vamos continuar Partir aqui pro segundo treino, tá? Ótima técnica, agora vamos aprender a passar O Neymar, né, mano, me dando Que interessante, tá ligado? O Neymar Me dando as dicas aí pra treinar Beleza, vamos aprender a passar agora, mano Vamos lá, bora jogar aqui Quatro passos a gente tem que fazer Vamos ver então aqui qual é que é Tá carregando o recurso do jogo Vamos esperar carregar os recursos do jogo Vamos partir aqui então pra fazer esse treino aí Que é pra gente aprender a passar a bola Olha lá, toque no companheiro Para passar a bola, então é simples, mano Você aperta no cara lá em cima, ó Pronto, a bola tá no cara, tá ligado? Então você aperta aqui no cara embaixo Tá lá em cima, e vai Já era, moleque Tocar e chutar, mano Toque pro jogador na área pra passar a bola, né? E pá, marca, mano, vamos lá Vai mirando o cara lá E desliza Que isso, moleque Nós é muito bom, mano Você é louco, cachorro E tá aí, mano, mais um treino concluído Bem fácil, né, galera? Acho que foi bem fácil, bem tranquilo A gente conseguiu fazer os 4 mil pontos aí Que eles dão, ó Tem 4 mil pontos pra fazer Você tem que fazer essa média de 4 mil pontos E a gente sempre faz, né, mano? Porque tá fácil, né? O que é esse XP aqui? É pra ganhar XP? Ah, tá, vai ganhando XP e moedas Beleza Vamos partir aqui então Para o terceiro treino, mano Vamos lá Ó, o Neymar O Neymar já tá pá aqui com a gente Já, mano O Neymar já é parceiro aqui Já é o parça, já Belos passos Você ganhou um novo jogador Para incluir em seu time Receba agora mesmo Beleza, mano Vamos receber o cara aqui, né? Recebemos aí o Joelinton Beleza O jogador brasileiro Vamos pegar a cartinha aqui Beleza Recebemos aí o Joelinton Vamos partir aqui então São 8 treinos Lembrando aqui, galera São 8 treinos A gente vai partir então Para o terceiro treino Bora lá Calma aí que tem alguma coisa aqui A gente tem que... Aqui, ó Meu time e tal Ele tá pedindo para a gente Fazer alguma coisinha A gente tem que fazer, beleza? Use o seu time Use o seu... Ultimate Team Ultimate Team Beleza Vamos usar o Ultimate Team Mostra quanto seu Ultimate Team É forte, beleza? Bem forte, né? Olha que merda 49, mano É beleza Vamos trocar o novo atacante Vamos trocar, mano Trocar aqui Vai por... O Joelinton aqui no lugar Tá ligado? É aqui? Coloca ele Aqui, mano Aqui Beleza, mano Trocamos aqui então Agora o atacante prata Está nos titulares Vamos ver como ele melhorou Vamos ver, vamos ver, mano Vamos lá, Neymar Vamos lá, Neymar Ah, subiu para 51 ali, mano Já deu uma melhorada, mano 4-3-3 aqui Nós estamos jogando a formação Eu gosto bastante dessa formação Melhorou Continue procurando jogadores Para melhorar Beleza, Neymar Valeu, mano Vamos voltar para o treino, Neymar Vamos aqui no jogo rápido novamente Para continuar melhorando seu time Volte ao jogo rápido Para ganhar Mano, onde que eu fui, Neymar? Eu não sei se você percebeu, tá ligado? Mas foi onde eu fui, mano Vamos que vamos aqui então Continuar o nosso jogo treino aqui A gente está agora no Terceiro treino, mano Vamos lá fazer o terceiro treino Vamos jogar aqui no terceiro treino Conclua o curso de Dible, mano Agora a gente vai aprender a Diblar aqui no jogo Vamos lá Carregando recursos do jogo Bora lá, família Se você gosta de futebol Gosta de jogar aquele joguinho da hora de futebol Gosta de FIFA, mano Acompanha o FIFA desde o começo Deixa o seu like aí, beleza? Use o controle virtual E se movimente para avançar Beleza, mano Aqui o controle virtual Vambora Aqui, mano Ele faz umas paradas aqui Bom trabalho Conclua a etapa agora Concluindo Agora conclua A próxima, beleza Qual que é a próxima aqui, mano? Pressione e segure o botão de pique E corra até o final da pista Beleza Vai Bora, moleque Beleza Conclusão Bom trabalho Sucesso Use o controle virtual Para Diblar os obstáculos E então chute para vencer Ok Aqui, ó Aqui, mano E Toma Um tapa no canto, meu parça Tá aí, mano 2.900 3.000 pontos Acho que foi aí Acho que era o máximo, né? Se for, beleza, mano A gente já consultou Beleza Era assim mesmo Pelo menos 3.000 pontos A gente conseguiu Vamos continuar aqui então agora Feito já aqui, né, mano A parte do Dible Ganhamos mais moedas Ganhamos mais parada aqui Vamos partir então agora Para o quarto treino Vamos lá, mano Bora, bora, bora Ah, defenda seu gol Do atacante Beleza Agora a gente vai aprender a defender, mano A gente vai aprender a ser zagueiro agora Então vamos lá Carregando aqui Carregando recursos do jogo Vamos que vamos, mano Carregando, carregando 100% Ok, beleza Vamos lá, mano Defenda seu gol Retome a bola do adversário Beleza É só ficar segurando aqui Tá ligado, ó Aí, mano Ó, já foi Só ficar segurando aqui, ó Beleza Já era, moleque Tá aí, mano Foi fácil, né, galera Bem fácil Só ficar segurando o botão ali De pique e finta Você já vai conseguir aí Defender Fácil, beleza Tinha que fazer no mínimo 2.500 A gente fez 3.000 Beleza, tá bom Ganhamos aqui mais recompensas E bora continuar aqui então, mano Partir agora para o 5 Mas antes a gente tem um jogador aqui Para receber Vamos receber esse atleta Beleza Recebemos o jogador Agora vamos revelar tudo aqui Vamos lá Continua Beleza, mano Depois a gente vai lá Você acabou de receber um jogador novo E um pouco de XP de treino Vamos ver como podemos usá-los Para melhorar o seu Beleza, Neymar Neymar sempre dando dica aqui, né Tá ligado? Neymar que é o zica da balada Então vamos que vamos aqui Neymar tá pedindo pra fazer Vamos fazer, mano Agora vamos melhorar o atacante Beleza Você recebeu Ótimo Vamos aqui clicar aqui Vamos botar ele para treinar Ele vai mostrar aqui Beleza Vamos continuar aqui Você pode ver O avanço Até o próximo ger Vamos adicionar mais XP de treino Para concluir o treinamento Beleza Aqui Continua Aqui dá para aumentar alguma coisa Ó Dá, moleque É isso, hein Deixa eu ver Gasta grana aqui Ah, gasta XP aqui, mano Nove barão Beleza, mano Vamos submeter Ah, vamos aumentar um só aqui Tá ligado? E vamos pagar, mano Beleza Vamos continuar Joel, então melhorou Você aumentou O ger do seu jogador Beleza A tela mostra Quanto a cada qualidade Aumenta o seu jogador Quanto mais aumentar o ger deles Melhores ficarão Ótimo, mano Valeu, Neymar Valeu, mano Você tá bem aí de técnico Pra nós aí Vamos voltar pro jogo rápido Pra gente continuar o modo treino Partiu o modo treino Aqui, mano A gente vai agora aqui no De melhorar Vamos jogar a próxima partida Ok, mano Neymar Vamos lá Beleza, mano Diga para o seu time liderou Até o intervalo Ajude sua equipe A terminar o resto da partida Para ganhar Um jogador elite Beleza Vamos continuar A gente tá ganhando de 3x1 aqui Pelo que eu tô entendendo Então a gente tem que continuar a partida Já tá no segundo tempo Então vamos, mano 11 contra 11 De boa Tranquilo A gente só precisa jogar de boa Tá ligado Vamos que vamos então aqui Carregando recursos do jogo Bora lá família E já vamos, mano O goleiro aqui Beleza, mano Formação Tudo bem Vai, vambora Vamos dar a saída aqui O time já tá ganhando Tá ligado Nossa, tem que mudar os controles Porque esse controle é terrível Volta aqui Dá um pique aqui Bate no mano ali Ah, não Vamos tomar Vamos tomar Boa, moleque Já dá nele ali que ele tá de boa Parte para cima dele, Joel Então vambora, moleque Daqui Vai daqui Que isso Que isso, moleque Tá demais Você tá demais, meu parço Olha o cabelo branco do maluco Você tá demais, cara Que isso Bolaço, mano Encobriu o goleiro Bateu ali de três dedos, cara Olha, olha Que isso Goleiro frangueiro, mano Muito frangueiro, mano Mas vamos lá Vamos continuando Que a gente precisa terminar o segundo tempo aqui Para poder conseguir terminar Joga aqui nele Boa, mano Boa Ó, o cara vai passar, mano Dá nele lá embaixo Boa Já volta no joelho de novo ali, moleque Vai, mano Ah, atrapalhou, tchau O cara atrapalhou, mano Tipo, ó Sai da frente, mané O cara atrapalhou, mano Que isso, cara Bom, vamos continuando aqui Lembrando que dá para mudar os controles, tá ligado Não é só assim, não Parte para cima, mano Parte para cima Corta Bate, mano Bate Defendeu Rebote Tira a zaga Aqui não, até de boa, mano Aqui embaixo Já manda nele lá, ó Vai Ah, pênalti, juiz Pênalti Pênalti? Deu pênalti? Impedido, mano Deu impedimento Caraca, mano Um pé para trás ali Mas beleza Valeu Vamos lá 4x1, né, mano Tá tranquilo para a gente aqui Aí, ó Já se cabecei aí, mano Boa Boa, moleque Já bate cruzada aí, ó Que curva Ai Beleza 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 Vamos ganhar de novo no cabeceio aqui, ó Boa Já volta aqui embaixo Aqui, moleque Que isso? Não, mano Precisa de um alto desse jeito, cara Que absurdo, cara Que absurdo esse passe Vamos tomar a bola aqui já Vamos manter a bola no jogo só, tá ligado? Nossa O que eu fiz, mano? A intenção era manter a bola no jogo Para poder a gente conseguir concluir aqui nossa meta Mas beleza Tomar a bola Já passa aqui, ó Ah, beleza, mano Beleza Saiu lateral Vamos segurar, né, mano Vamos segurar Vamos tomar a bola aqui, ó Falta Beleza Às vezes eu falta Mas tranquilo Vamos aguardar Tá acabando o jogo, rapaziada Ih, ó Vai tomar a bola aqui, mano Vai tomar a bola aqui, tio Vambora, mano Vambora, moleque Corre, tio Corre Cê é louco, moleque Olha mais um aí, ó Olha mais um aí, ó Por cobertura Olha mais um aí, tio Cê é louco É nóis Golaço Joel, então, mano Dois gols já aqui na partida A gente tinha que só manter o placar Mas a gente conseguiu fazer dois a mais, mano Com um tapa por cima do goleiro, ó Não, mano Tá demais, mano Tá demais, moleque Olha isso Toma Certo? Então, bora, mano Bora segurar, então Mais quatro minutos Acabou Tá aí, conseguimos concluir Então a missão Né, missão bem concluída Ainda por cima com um gol a mais, né Dois gols a mais aí Do que a gente Pretendia Mas beleza Continuar a ver Por enquanto tá fácil, né, mano Por enquanto é de boa Ganhamos mais moedas aqui Mais XP's Bora agora aqui, mano Por treino 7 Primeiro a gente tem que ganhar o Vamos receber aqui o Brandt, mano Vamos recebê-lo Cara, ele é 80, mano Então o cara é bom, tá ligado Vamos pegar aqui a carta Beleza, já era Vamos continuar aqui Vamos ver se o Neymar vai Aí, ó Parabéns por concluir o jogo rápido Volte à tela inicial Para ver o que vem aí na sua jornada Bom, mano A gente concluiu Então nossos treinos Aqui era um 8 A gente já concluímos Esse 8 bem rápido Bem tranquilo, mano Foi bem fácil, tá ligado E a gente vai continuar Aqui as partidas De acordo com o que você quiser, galera Se vocês falarem pra mim Não, vamos continuar, droide Beleza Deixa nos comentários aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Que a gente continua, beleza Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Lembrando, mano Que se você comentar aí Aquele comentário top da hora A gente vai deixar fixado aí no topo Beleza Então é nóis, família Tamo junto Tamo junto Fechadaço É nóis Partiu Valeu, Neymar Fui Obrigado por assistir o vídeo Até o final Continue assistindo mais vídeos Abraço, família Valeu